Oi, suas lindas! Hoje o vídeo é super legal, eu vi no canal da Tainara, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, nos stories, perguntando qual era o produto de maquiagem que as seguidoras tinham comprado e não tinham gostado. E eu fiz isso, ela gravou depois um vídeo testando esses produtos, ensinando a usar, porque às vezes a gente compra um produto, não sabe usar ou não sabe aplicar e acaba falando que o produto não é bom. E pode ser também que aquele produto não dá certo pro seu tipo de pele, porque eu mesma já comprei, gente, produtos caríssimos, que as minhas amigas amam e pra mim a pele não deu certo, sabe? Então, de toda forma, os produtos que eu tinha aqui, que vocês indicaram, falaram que não gostaram, eu vou testar com vocês, ensinar como eu aplico e falar se eu gosto ou não, pra qual tipo de pele funciona, enfim. Vou começar então com o hidratante Nivea, que a Marina falou assim, o creme hidratante Nivea deu muita espinha no meu rosto depois que eu comecei a usar. Bom, gente, isso aqui é muito, como eu tinha falado pra vocês, é muito pessoal, porque pra mim deu muito certo. Um hidratante Nivea que não deu certo pro meu rosto foi de uma latinha azul escuro. Esse hidratante realmente deixou minha pele muito oleosa, porque ele é tipo, é pra passar no cotovelo, eu acho. Não ligado. Mas pra minha pele não funcionou. Agora, esse hidratante aqui da Nivea eu gosto bastante, inclusive eu indiquei pra vocês lá nos meus stories, eu comprei outro ontem. Ele dá tanto pra pele seca quanto pra pele oleosa e eu acho que ele hidrata na medida. Não é aquele hidratante pesado. Então eu espalho por todo o rosto. E essa preparação é super importante pra receber qualquer base. Inclusive vocês falaram de várias bases que deixam a pele bem traquelada, que não ficam bonita na pele. Mas não adianta, gente, se você não cuidar da pele, até mesmo antes da maquiagem, ter um cuidado mesmo na sua casa, procurar um dermatologista, ou se não passar produtos que vão tratar da sua pele, um sabonete específico, uma vitamina C. Isso tudo também dificulta no resultado final da maquiagem. Então é bem importante esse cuidado antes. E a pele hidratada é essencial, mesmo se você tem pele oleosa. Então esse hidratante aqui da Nivea eu amo, não me deu espinha e eu tenho tendência à acne, muita inclusive, já tô me reocultando duas vezes. Se não deu certo pro seu rosto ou se deu espinha, é só trocar por outro e testar outros produtos. Segundo produtinho é o Glow Primer da Bianca, que eu sou apaixonada e mandaram assim. Não gostei porque fiquei parecendo surfista prateado, mesmo colocando pouco. Eu acho que assim, é tudo que... se você for muito morena, pode ser que fique com um aspecto bem glow, bem prata. Mas aí você tem que dosar realmente na quantidade. Então passe menos produto possível. Por exemplo, eu vou passar aqui na minha mão porque o meu tá praticamente acabando. Eu não passo tanto produto porque realmente a pele fica bem iluminada, que é um aspecto que eu acho bem bonito. Então como eu passo, ó, tá vendo que eu não passei muito produto. E aí eu espalho movimentos ascendentes sempre do centro pra fora. E às vezes o lugar que você quer que fique mais iluminado, você passa mais um pouquinho. Mas olha, no geral, tá vendo que fica um glow, mas não fica nada demais. E quando a gente passa a base, automaticamente o glow vai ficar menos evidente. Vamos supor que eu quero passar... vou pegar mais um pouquinho aqui. Eu quero que aqui fique mais iluminado e no centro do nariz. E aí eu passo mais um pouco. De base, falaram da base da Mari Maria, que fica muito seca na pele. Da base da Boca Rosa também, que é difícil de espalhar e fica muito seca. E da Fuse, da Ruby Rose, que muita gente falou que dá muita espinha e que fica abrindo no nariz. Olha, gente, eu sinceramente eu gosto muito das três bases. Mas uma coisa essencial é a preparação. Por quê? A preparação de pele antes, né? Que é o hidratante, o primer, até mesmo o serum. O que que acontece? Tanto a base da Boca Rosa, quanto a base da Mari Maria e da linha Fuse, são bases pra pele oleosa. São bases secas. Então, se você não hidratar antes, a probabilidade de craquelar realmente é muito grande. Então eu vou ensinar, por exemplo, agora em relação à espinha da base Fuse da Ruby Rose. Eu, Fernando, não tenho espinha com essa base. Ela não me dá espinha. Mas se você sentiu que dá espinha, testa outra base, compra outra base, testa. E vê se as suas espinhas realmente vão desaparecer. Ou se é realmente da base, ou se não pode ser algum problema hormonal. Porque às vezes a gente coloca a culpa em uma base, mas pode ser outras coisas também, né? Tô falando assim, tranquilo mesmo aqui. Porque realmente, em mim, e eu tenho tendência à acne, nunca aconteceu. Mas algumas pessoas já reclamaram. Então pode ser que seja o seu caso. E aí realmente a opção é trocar de base. Eu vou aplicar aqui essa base, Fuse, de um lado. E vou aplicar outra base, ou da Boca Rosa, ou da Mari Maria de outro, pra vocês verem. Agora eu vou pegar uma esponjinha 1, dessa que é da Mari Saad. E eu amo essa base da Ruby Rose. Inclusive eu indiquei no meu curso online pra iniciantes. Porque eu acho que ela tem uma textura muito bonita. Uma cobertura maravilhosa. Ó, super fácil de espalhar. Inclusive eu acho que ela até daria, sim, pra pele seca. Porque ela não é uma base extremamente mate. E aí eu aplico assim, ó, dando batidinhas. E a gente pode construir camadas também. Olha como ela fica bonita no rosto. Então a forma de aplicar é essa. Com a esponjinha, você vai dando batidinhas. De todas as bases da Ruby Rose, gente, a que eu mais gostei mesmo. A que eu mais amei de todas é essa da linha Fuse. E olha como a gente consegue construir camadas. Essa cor que eu estou usando é castanha 20. Agora do outro lado eu vou aplicar a base da Boca Rosa. Um detalhe é que essa base aqui foi a primeira que eu comprei dela. E ela realmente é bem mais grossa. Eu sempre misturava com uma base um pouco mais fluida. Então às vezes você pode ter essa base a primeira. E aí agora eu comprei essa aqui. Já tem um tempinho. Eu já usei até um bocadinho. Que ela mudou a fórmula. Então eu achei muito mais, assim, fácil de espalhar e mais fina. E, gente, e a cobertura é perfeita. É uma base muito boa, mas é uma base muito seca. Se você tem pele seca, você tem que procurar uma base mais hidratante. Eu indico muito uma da Revlon. E aí a única dificuldade dessa base da Boca Rosa é a forma de retirar o produto. Só que eu aprendi que quando você coloca ela de cabeça pra baixo, é bem mais fácil. Então assim, ela é mais difícil de sair. Quando eu coloco de cabeça pra baixo e fica mais fácil. Então eu vou colocar aqui um pouquinho. A cor que eu uso é a Francisca 3. E pra não craquelar o nariz, você tem que aplicar uma quantidade razoável. Pra realmente dar uma cobertura e selar com um pozinho. Bem selado. Pozinho fino. Mas que realmente segure a oleosidade do seu rosto. Corretivo. A Thay falou que o corretivo da Bruna Tavares é muito grosso. E é com um load mais nas linhas. E a Cal falou que o corretivo da Maquia é marcar as linhas finas e fica pior com o pó. Além de marcar, fica pesado. O que que acontece? Eu não indico realmente corretivos de pasta pra passar abaixo dos olhos pra quem tem linhas finas. Porque fica mais carregado mesmo, sabe? Por isso que eu gosto mais dos corretivos assim. São líquidos. Porém, você consegue deixar uma textura mais leve se você aplicar o diluidor. Então eu vou aplicar, por exemplo, esse diluidor aqui da Ana Paula Marçal. Vou aplicar duas gotinhas aqui no corretivo da Maquia. Esse corretivo da Maquia é a cor Canelli. Eu vou pegar um pincelzinho. Misturar esse diluidor no corretivo. E aí que eu vou aplicar aqui na olheira. Então a textura fica mais fina, sabe? E a probabilidade de craquelar é bem menor. Agora, se você tem bastante linha fina, eu não indico corretivo de paixinha. Realmente eles são mais pesados. Com a esponja eu faço o mesmo movimento de batidinhas. O corretivo da Bruna Tavares eu amei. Por que será que a senhora não está gostando? Eu achei que a textura dele realmente é mais grossinha. Mas a gente não precisa passar muita quantidade, tá vendo? Eu passei, até passei muito. Porque ele rende demais. E aí com a esponja úmida também eu vou dando batidinhas e vai colocando. Ó. O corretivo no lugar, camuflando as olheiras. Às vezes você pode passar menos produto, amiga. E não esquece também de passar hidratante aqui abaixo dos olhos. Olha, eu sinceramente não tenho nada a reclamar desse corretivo. Inclusive também já indiquei esse corretivo da Bruna Tavares. O corretivo da Maquie eu gosto também, mas eu uso mais na pálpebra móvel, fixa, pra neutralizar a pálpebra, pra receber uma sombra. De pó, Lorena falou. Pó solto de banana da Ruby Rose. Parece que passei iluminador no rosto todo. Confesso pra vocês que eu ainda não usei o pó banana da Ruby Rose. Eu tenho ele aqui, é esse pozinho aqui, olha. Mas como ele é bem amarelo e eu sou mais branquinha, eu fiquei com medo de ficar amarelado aqui. Mas aí eu vou fazer um teste agora com vocês. Vou pegar aqui um pouquinho numa esponjinha seca. E vou passar o pó. Vamos ver se vai oxidar na minha pele. Agora eu não entendi que ela falou que parece que passou iluminador no rosto. É, pra mim não deu certo, gente. Ver se vocês conseguem... Olha aqui o tanto que ficou amarelo no meu rosto. Isso aqui eu indicaria pra morenas. Ficou muito ruim pra mim. Olha a diferença desse pozinho aqui, que eu estou testando, que vocês vão amar demais. Que é um pozinho mais bege, ó. Olha a diferença desse lado, mais amarelado, e desse aqui. Então realmente esse pó banana da Ruby Rose não deu certo pra mim. Mas é que ela nem falou em relação à tonalidade. Falou que parece que passei iluminador por todo o rosto. E, miga, eu não entendi, porque... Como assim? Ele é mate. Vou até passar aqui, ó. No meu rosto, ele daria certo. Porque ele daria todo o meu rosto. Mas aqui abaixo dos olhos, ele ficou... Como a gente passa com a esponja pra não tranquilar, ele ficou muito amarelo. Mas no restante do rosto, ele daria certo. Eu até vou passar no rosto todo pra eu ver esse negócio de pó iluminado. Porque ele é mate. Eu não entendi. Eu tô achando que a senhorita pegou algum pincel com iluminador e passou o pó. Blush. Falaram que a paletinha da Boca Rosa deixa com aspecto chinelada. Gente, isso tudo é questão de... Cuidado. Porque realmente as paletas da Boca Rosa, essa de blush que principalmente, é super pigmentada. Então o que que eu indico vocês? Primeiro, pegar um pincel mais fofo pra aplicar o blush e pega o produto. Então, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro aqui. Tira o excesso na mão um pouquinho pra você até conhecer, ó. Olha lá. Faltou até produto. Tira o excesso e vai de pouco em pouco. E, ó, vai dando umas batidinhas arrastadas que não pigmenta tanto. Olha lá o tanto que ficou delicado. Esse é o primeiro tom, né? Que é um tom mais cintilante. Agora vamos pegar, por exemplo, esse tom do meio. Que ele é mate também pigmentado. Olha, ele é super. Dou um pique na mão e aí que eu venho, ó, passando. Ó, agora eu vou vir com o iluminador. Vou pegar esse iluminador aqui da máquina, paletinha antiga. E ainda tira um pouco do blush. Porque a gente passa o iluminador aqui, ó. Fala dentro. Ainda tira o blush. E eu acho que ele é lindo esse blush da Boca Rosa. Realmente ele é mega pigmentado. Mas só ir de pouco em pouco e tomar cuidado. Comprei paletas da Ruby Rose. Umas retangulares, pequenas. Nenhuma pigmenta. Por quê? Eu imaginei, ela não falou qual paleta é. Mas eu imaginei que seriam essas aqui, né? Que são pequenas e retangulares. Essas paletinhas aqui, eu não sei, miga. Por que você não achou as paletinhas pigmentadas? Porque eu amei. Essa aqui é a Charme. Primeira coisa. Passa a sombra. Sempre que você quiser realmente que a sombra fique pigmentada. Você vai com a esponjinha, com o restinho de produto. Tirar as marcações dessas linhas do corretivo que a gente passou. Primeira coisa. E não vai selar com pó. Porque quanto mais, por exemplo, pó. Desliza em cima de pó. E o pó, que no caso seria a sombra. Em cima da base do corretivo, ela vai grudar mais. O que você tem que ter cuidado é na hora de esfumar. Pra não ficar marcado. Peguei um pincel bem fofão. Ele tá até com a pontinha escura, mas ele tá limpinho, olha. E aí eu vou pegar, vou começar essa sombra aqui. Que é tipo um terra, né? Um marrom mais quente. E vou... Olha isso, miga. É muito pigmentado. Muito pigmentado essa paleta. Às vezes você tá passando... Olha isso aqui. Vou até tirar um excesso aqui do outro olho. Você tá pegando pouquinho produto. Ou às vezes você está passando com o olho com pó. Realmente, quando o olho tá com pó selado, com pózinho, é mais difícil de pigmentar qualquer sombra. Mas essa aqui, as sombras da Ruby Rose, eu acho as sombras, assim, extremamente pigmentadas. Agora eu vou pra sombra cintilante. Vou pegar esse tom aqui, ó. Quando eu aplico a sombra sem umedecer o pincel, ela pigmenta, ó. Fica bonita, mas nada muito pigmentado. Pra quem gosta de um olho mais discreto, fica bacana. Mas bem tranquilo, assim. Nada demais. Quando eu umedeço o pincel com uma água termal, ou até mesmo com água, essa aqui é da La Roche. Fica muito mais cintilante, muito mais pigmentada. Vou passar agora esse tonzinho mais claro aqui no cantinho interno. Vou umedecer mais o pincel. Delineador em gel da Ruby Rose. Achei difícil de passar, muito grossinho. Bom, delineador, eles tendem a ficar mais secos com o tempo. Isso, qualquer delineador. Pelo menos todos que eu já tive em gel ficaram. Até o da Inglot 77, que é o preferidinho de todos os maquiadores. Eles ficam mais durinhos. Inclusive o da Ruby Rose que eu tenho, que é esse aqui, ó. Ele tá também, tá vendo? Ele até trincou. De tão durinho que ele está. Mas aí que vem o diluidor. O diluidor é pra diluir base, diluir corretivo, diluir delineador, um monte de coisa. Põe uma gotinha de diluidor. Vem com o pincelzinho. Viu? Realmente, sem diluidor, fica impossível aplicar. Deixa eu fazer um gatinho aqui no meu olho pra vocês verem. Fica bem mais fácil. Pronto. Pronto. Vai ser esse gel de sobrancelhas da Miss Lari. Falaram que ele é muito duro e difícil de passar. Gente, eu fiz um vídeo esses dias pra trás com todos os produtos da Miss Lari. Eu fiquei impressionada. O tanto que esse gel é molinho e fácil. Vamos lá. Eu vou encostar o pincel. Olha o tanto que ele é pigmentado. E isso eu acho super fácil. Bem mais fácil de aplicar. Principalmente pra iniciantes. E eu aplico sempre aqui, ó. Contornando primeiro. E como ele é bem molinho, eu já vou esfumando também no meio. Agora, se o seu endureceu, às vezes, não sei também o que pode ter acontecido. Porque esse aqui tem um tempinho que eu tenho e ele tá molinho ainda. Passa o diluidor também. Meio que prontas, as lindas. Com todos os produtos que vocês compraram e não gostaram. E assim, de verdade, gente, a maioria aqui são produtos que eu gosto muito. Inclusive, comprei. A maioria aqui eu comprei. São realmente produtos que eu gosto bastante. Às vezes você não conseguiu adaptar pra sua pele. Ou às vezes você tava passando errado. Ou às vezes, realmente, aquele produto não é pro seu tipo de pele. Mas não significa que esse produto seja ruim. Entendeu? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe like pra mim. Compartilhe esse vídeo com as amigas. E vem, minha filha, ficar perto de mim no Instagram. Vem cá, ficar pertinho de mim. Acompanhar meu dia a dia. Vou dar a sua companhia. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!